Perfumaria Perfumaria E hoje mais um vídeo de abertura de caixa Dessa vez da Capo Parfums Gente, primeiro eu preciso deixar um recado aqui para vocês Dia 8 de dezembro, às 20h No canal Henrique Lima Perfumes Eu, Henrique Lima O Sandro de Notas de Charme, canal Notas de Charme E também o Anderson Vieira do canal Under Off Perfume Estaremos fazendo uma super live da Capo Parfums Com direito a sorteio, isso mesmo E serão 4 perfumes de 100ml sorteados Para vocês que estiverem assistindo a live Será lá no canal do Henrique Lima Lima com dois M's Tá bom galera? Então não deixem de comparecer lá Vai ser muito importante estar assistindo a live Bom, e hoje um vídeo de abertura de caixa Essa caixa aqui bacana E com essa live que vai ter Eu estou gravando o vídeo hoje, segunda-feira, dia 7 A live é amanhã E nós iremos sortear e falaremos também de perfumes Para o verão Perfumes bem frescos, bem bacanas aí Bem na ocasião Eita caixa Deixa eu colocar aqui Lá Deixa eu abrir as menores primeiro Tá bem preso Pronto Devagarzinho, para não tremer Vamos lá gente Ai que são dois Vou colocar aqui Não treme Olha que bonitinho Então são frascos de 16ml Esse aqui é o Teres Deixa eu ver aqui o cheirinho Hum Ai que delícia Realmente É um perfume com a cara do verão Bem fresco Tem uma pegada um pouco Um pouco feminina Se eu não me engano Ele é inspirado no Num perfume da Lelabo No Tuberese Tuberoso O nome que dá Que é em francês Gente Gostei Teres Primeiro Segundo aqui é o Deixa eu colocar desse lado aqui Para ficar bonitinho Para vocês verem O Grey O Grey Eu acho que é um Tom Ford Grey Viette Verde Vou colocar na pele Porque Nossa Nem preciso chegar perto Esse aqui Meu Deus Que perfume Gente Muito gostoso Muito gostoso mesmo É inspirado no Grey Viette Verde Do Tom Ford Perfume muito gostoso E tá Olha Que delícia de perfume Sempre indico Olharem aqui pelo QR Code Vocês coloquem o celular aqui Vai direto lá para eles Para Para o site da Capo Parfumes É diretamente Levado para lá Para mergulhar e saber Todas as fragrâncias Do portfólio da Capo Vale muito a pena conhecer Deixa eu ver outro aqui Deixa eu só levantar um pouquinho Aqui minha câmera Mais um pouquinho Aê Coisa linda Vamos lá Vou abrir aqui É Só cortando Veio bem lacrado Gente Isso é sinal de segurança De cuidado Realmente a Capo Tem muito cuidado Na embalagem Olha Mais dois Vou colocar aqui embaixo Para facilitar a minha vida É o Egon Que é um lançamento Deles Curiosidade bate Lançamento É lançamento Vamos lá Gente Muito gostoso O Egon Ele é inspirado No platino Egoiste Chanel Bem metalizado Bem fresco Realmente É um perfume Bem verão Bem gostoso Nossa Dá vontade de ficar cheirando direto Mas aí o vídeo vai ficar muito longo Deixa eu Passar para o outro Que parece que são muitos perfumes Aqui que me mandaram Esse é o Tristan Montblanc Explorer Muito gostoso Muito fresco Também no frasco 16ml Gente do céu Em breve No canal Minuto Perfumado Que é o meu outro canal Eu farei resenha De todos esses perfumes Aqui Tá Deixa eu cortar Corta Opa Quase que caiu no chão Atolado E sem jeito Sou eu Mandou lembrança Deixa eu abrir Também tem que ter cuidado Que se cai no chão Quebrar Já viu Nossa que cor bonita Do líquido Os dois meios verdeados Empire Vamos ver aqui Nossa é potente É fresco Mas é potente O Empire Se eu não me engano É um perfume da Creed É imperial Milésimo é imperial Se eu não me engano Se não me falha a memória Gente Que perfume Quem gosta do perfume Com vibe verde Bem fresca Tá aí E esse aqui É o Dave O Dave É inspirado No No Le Male Popeye Deixa eu só conferir aqui É E olha Tá similar Tá bom Tá gostoso Gente Considero um perfume Talvez um pouco mais feminino Mais adocicado Não é uma vibe assim Tão Aliás Os perfumes Do Le Male Da linha Le Male São perfumes Que são Pro meu gosto pessoal Um pouco doces demais Mas Nada impede Do homem usar também Mas eu vejo Como compartilháveis O Le Male Fica só no nome O Macho Fica só no nome Ah Esse aqui É o frasco De De 100ml Ó Olha que lindo Gente Olha a apresentação Vê Nessa caixa aqui Vê escrito Aqui atrás Ficha técnica toda Da empresa Tudo certinho É o Triumph É Ele é inspirado Num Aprendimento Invictus Intense De Paco Rabanne Eu vou sentir aqui agora Não preciso nem chegar perto Gente Que isso Olha Sem spoiler Sem spoiler Tá muito bom Tá maravilhoso Tá muito gostoso Olha Seria facilmente O meu perfume Assinatura Gente Que isso Muito gostoso Esse é o Triumph Também é lançamento Da Capo E nós estaremos falando De todos esses perfumes Lá na live Além de outros Serão perfumes Pra ocasião Pro verãozão Que tá chegando Espero que tenham gostado Aqui do nosso vídeo Eu amei todos os perfumes Tá muito bom Muito obrigado Joaquim e Flávio Pela confiança No meu trabalho Desculpem a demora Em sair esse vídeo Aqui realmente Eu tive alguns problemas Particulares Você viu Pra quem não sabe O falecimento Da minha mãe Essa semana Foi meio puxado Mas a vida continua Nós precisamos trabalhar E eu tenho O compromisso Com vocês Que estão assistindo E com as empresas Também Então Muito obrigado Por assistirem até aqui Continuem Perfumados E se cuidando Tchau gente Muito obrigado Muito obrigado Pelo carinho de todos Tchau tchau Um beijo Um abraço Tchau tchau